Capítulo 13 A Árvore da Vida E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Apocalipse 22, 1, 2 O fogo da criação presente no coração de Deus gerou a árvore da vida. Uma rede infinita de vibrações, interdimensional, que conecta o homem ao todo e a cada parte, desde o universo inteiro a um átomo. A árvore da vida é o símbolo da ligação do homem ao mundo espiritual. Por isso só estará apto a receber seus frutos quem evoluir, isto é, elevar-se, seguir o exemplo de Cristo. Iniciando-se no amor e na sabedoria divinas e assim moldar suas ações conforme a vontade de Deus. Abandonando o corpo de desejos, astral e escravo do ego, ilusão da matéria, em troca da liberdade espiritual e morredora. Neste estado de consciência coletiva elevado a ser implantado na terra, os carmas ou pecados das nações serão neutralizados. Como está escrito, as folhas da árvore da vida protegerão a nova geração dos homens de doenças, morte e qualquer contaminação pelo poder de Deus, que é perfeição. E não entrará nela nova terra coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21-27 Para entender a metáfora utilizada por João, é preciso compreender que assim como uma árvore procede de uma potência criadora da vida, a qual é internamente perfeita, mas ainda não se desenvolveu, porque não obteve a experiência da vida manifestada na forma, o homem também provém de uma semente. A centelha divina, criada perfeita em potência, sem forma ou substância, mas que precisará passar pela experiência evolutiva para primeiro individualizar-se em ser humano e após, desenvolvendo o amor, render-se ao fim do ciclo conscientemente à vontade de Deus, o Criador, quando adquire a sabedoria. Cada homem, portanto, pode ser considerado uma árvore que provém da semente divina, projetada para viver no amor e na sabedoria. A semente é ela em potência, mas a árvore só se torna majestosa ao passar pela experiência da vida na matéria. A sabedoria e o amor, que estão latentes em cada centelha, só conseguem se instalar na consciência do espírito através da experiência prática da vida humana. Somente pela vivência na manifestação, a centelha, semente de luz espiritual que gerou o homem, vem a manifestar todas as suas qualidades, beleza e utilidade para o universo. Segundo o plano divino, a sua marcha evolutiva, a centelha, diferencia-se em três para estar apta a atuar no mundo das formas. Espírito, corpo e alma. Porque sabedoria e amor sem ação, Espírito Santo, seriam inúteis ao todo. O universo divino existe. Justifica-se por sua utilidade. Deus visa espalhar sua luz e expandir-se infinitamente. Em universo sem fim, através do espírito do homem, criado a sua imagem e semelhança para ampliar cada vez mais a sabedoria, a beleza e o amor. A glória, a paz e a bem-aventurança, frutos da árvore da vida, que advém do trabalho interno humano, são ofertados por Deus a cada um, conforme suas obras. Apocalipse 21, 12 O homem que se elevou é bem-aventurado porque restabeleceu a conexão antes perdida com Deus e é autorizado a ter direito à árvore da vida e acesso ao seu reino, entrar na cidade pelas portas. Jesus, no sermão da montanha, nos ensina sobre bem-aventurança. Bem-aventurados são os pobres de espírito, os humildes. A humildade não é só um atributo moral, mas sobretudo faz parte da evolução da consciência. É um ato de coragem da alma que percebe estar num caminho evolutivo infinito conectado a tudo e ao todo e se auto-reconhece como um elo desta corrente inquebrantável, simbolizada por uma escada. A de Jacó, na qual todos estamos, uns mais acima, outros mais abaixo. Tudo de acordo com nossas obras. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, os que espiam suas faltas ou queimam seus carmas, porque serão consolados. Escolheram pelo livre-arbítrio a depuração de sua alma nesta existência e alcançarão, com isso, conquistas espirituais. Bem-aventurados os mansos, que controlam seu emocional, o corpo astral, e que não reagem aos acontecimentos diários por terem alcançado equilíbrio corpo-mente e espírito, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. São portadores da retidão moral necessária para prestarem o serviço devocional. Por saberem distinguir o certo do errado, discernimento. E por isso estão habilitados a serem colaboradores do plano divino de evolução. Bem-aventurados os misericordiosos, os que sabem perdoar, porque eles alcançarão a misericórdia. Lei da causa e do efeito, é dando o que se recebe. Bem-aventurados os limpos de coração. Aqueles que não alimentam o sentimento de ódio não são inimigos de ninguém, porque verão a Deus, amam incondicionalmente. A primeira e principal qualidade divina a alcançar. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A paz é a maturidade psicológica de quem aceitou todas as partes de si e enfrenta todas, consciente, subconsciente e inconscientemente, com humildade para tornar-se um ser integral. Viver em harmonia é essencial, pois se estou em paz com meu irmão, com o próximo, com a vida, estou em paz comigo mesmo. Somos seres interdependentes e o que faço, penso e sinto, afeta o meu semelhante e o mundo ao meu redor. A conduta pacífica é prática do amor. Mateus 5, 3, 11 O homem bem-aventurado é elevado na luz de Cristo. Ele religa-se com a fonte de tudo que é, foi e sempre será, que é Deus através do rio puro e, claro, como cristal. O canal energético central da medula espinhal, o caminho do meio, Espírito Santo, o qual, de um e de outro lado, é margeado pela corrente energética do amor, filho e da sabedoria, pai, que alimentam a árvore da vida, rede energética, onde todos somos um. E mostrou-me o rio puro da água, da vida, claro, como cristal, no meio da sua praça e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida. Apocalipse 21, 1 e 2 Assim temos o seguinte resumo da simbologia encontrada nos versículos acima. Rio, pureza, clareza, transparência, verdade. Água da vida Sabedoria que provém de Cristo e de Deus Praça Coração, o chacra cardíaco Centro da praça Do coração, o fogo da criação da chamatrina, do amor, sabedoria e poder, Espírito Santo, que está em ação no homem que se elevou. O homem elevado na luz de Cristo entende que o que faço, a mim faço ao outro. O que faço ao outro, faço a mim. Porque todos estamos interconectados em vibração na energia do amor que gera a vida real do Espírito. O coração humano é o centro de poder do homem. De onde as artérias e veias de um lado e de outro fazem fluir o sangue que é alimentado da vida física. A rede criada pelo sistema vascular é semelhante à rede multidimensional da vida divina, que tem ramificações, assim como uma árvore. Na terra, todos somos irmãos, embora não tenhamos consciência disso e estamos conectados na árvore da vida pelo sangue. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos jadantes ordenados e os limites da sua habitação. Atos 17, 26 Ainda que alguns não tenham o discernimento espiritual para assimilar essa verdade, se nos atermos tão somente à nossa família carnal, árvore genealógica, já teremos uma amostra do que é a irmandade divina. Assim, considerando o princípio da correspondência, o que está em cima é igual ao que está embaixo e vice-versa, na terra somos ligados pelo sangue, no cosmos divino pela luz, pela rede invisível que nos conecta a fonte, Deus, Pai e toda sua criação. Existe uma conexão amorosa do Pai, do universo com o todo e cada uma de suas partes. Seres, criaturas, partículas, assim como uma árvore é ligada com suas raízes, galhos, frutos e folhas. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Apocalipse 21, 16 e 13. Essa conexão tem por símbolo a estrela de Davi, que demonstra os planos espirituais, ponta do triângulo para baixo e os planos de existência da personalidade, ponta do triângulo para cima. Jesus é a estrela da manhã, o primogênito, o primeiro homem espírito, unificado, equilibrado e integral, o modelo humano a seguir. A tríade superior, espírito. Simboliza trindade, pai, filho e espírito santo, que está latente em todo ser humano. Vontade, amor e sabedoria, as qualidades e potencialidades divinas as quais devemos alcançar. O triângulo inferior, o homem. Para haver evolução espiritual, o triângulo inferior deve se entregar aos desígnios do superior. O corpo emocional deve servir ao amor, filho, buscando estar acima dos desejos da carne. O corpo mental inferior deve obedecer a sabedoria, pai, e alcançar o discernimento. E o corpo físico deve ser instrumento da vontade divina, espírito santo, agir com boa conduta para o homem elevar-se. A rede interdimensional do universo, chamada por João de Árvore da Vida, assim como uma colmeia, é formada, tecida infinitamente por estrelas de Davi. Simbolos da perfeição divina e do mundo espiritual, ligado ao material, do homem, unificado, conectado a Deus e a sua obra. Na estrela de Davi, a ponta superior recebe o número 4. A ponta superior direita tem o número 2. A ponta inferior direita recebe o número 6. O vértice do triângulo, que está voltado para baixo, o número 3. A ponta inferior esquerda, o número 5. E finalmente a ponta superior esquerda, o número 1. Já o número 7, situado no polígono central, equilibra todos os pontos. Mais e menos, e representa a harmonia universal, por isso é considerado o número perfeito. E é citado tantas vezes no Apocalipse. Assim, a harmonia, perfeição, resulta do equilíbrio estabelecido entre as polaridades, bem, mal, luz, sombra, sabedoria, ignorância, amor, egoísmo. E é igual ao número 7. Jesus foi o primogênito, o primeiro a nos demonstrar ser possível, reconectarmos-nos ao mundo celestial. Porque sendo humanamente perfeito, nos chamou para segui-lo. Sois deuses. Podeis fazer o que faço e muito mais. Dando-nos o comando para nossa iniciação cristã e redenção ao amor. Força capaz de integrar os opostos e fazer o bem prevalecer dentro e fora de nós. Capítulo 14 O Templo de Deus Vivo João escreve que viu no alto do Monte Sião, nome do monte em Jerusalém, no qual foi construída a cidade do rei Davi e o Templo de Salomão, o Cordeiro acompanhado dos 144 mil escolhidos. Apocalipse 14, 1 e 21, 10 A cidade celestial era iluminada, resplandecente, porque Deus é a sua luz, e Cristo a sua lâmpada, e as nações dos salvos andarão a sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. Apocalipse 21, 23 e 24 Oceão celestial, ou Jerusalém, é um estado superior de consciência espiritual, onde o homem é Deus em mente, religado à sua essência divina, à luz de Cristo. A terra prometida, portanto, não é um lugar, mas o coração de cada homem ligado a Deus. João aponta que não viu templos, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse 21, 22 O novo homem que habitar a terra não necessitará de religião, cultos ou dogmas, porque será inaugurado um novo ciclo de desenvolvimento humano neste orbe. Quando a unidade será sentida e vivenciada, e a fraternidade, a liberdade espiritual e a igualdade farão morada. O coração do novo homem será capaz de ancorar mais luz, e estará sempre conectado com Deus, sem necessidade de intermediários ou locais sagrados, E assim a unidade religiosa da terra e do céu, de duas humanidades, visível e invisível, será fundada. Este novo ciclo humano na terra está sendo iniciado por Cristo, com o auxílio dos sete espíritos, os sábios do Sião. E do arcanjo Miguel, que em nome do Espírito Santo, lidera neste momento a hierarquia da luz na terra, para que ela cumpra seu papel planejado por Deus, expulsando no tempo marcado pela providência divina, dela todo o mal. Embora os olhos exteriores mundanos não pareçam, tudo está sob o controle divino. A consciência crística é a fomentadora da nova era, do novo céu e da nova terra. Assim como Cristo Jesus disse, eu e o Pai somos um, o homem Cristo Deus serão, enfim, uma só unidade, a vontade sobre a terra, que assim seja e será. Conclusão Os dias do Apocalipse espelham a trajetória da humanidade na terra nos últimos dois mil anos. Guerras, catástrofes, perda da fé, intelectualismo, vazio interior e o empobrecimento dos valores materiais em detrimento dos espirituais. João trouxe como profecia a contundente perseguição que sofreriam os verdadeiros cristãos. Todos os que tentariam mostrar a verdade, escondida por detrás do véu, da matéria, até mesmo dentro da própria igreja, construída de formas ilusórias, materialmente de ouro e pedras preciosas, não de luz. Ele demonstra que o templo de Deus vivo é e sempre foi interior. Não há necessidade de intermediários. Aquele que recebeu de Cristo o Apocalipse nos revelou a mais importante mensagem. Cabe ao homem ser seu próprio mestre, conduzir-se a Cristo através da iniciação, do burilamento de seu Espírito, pelo amor e assim alcançar a sabedoria que o elevará com a força do Espírito Santo para um novo momento, um novo ciclo em seu caminho espiritual, fazendo nascer o homem Espírito. Há um grupo destacado para o trabalho divino de espalhar a boa nova na Terra. E esses missionários vêm de séculos em séculos, de pouco a pouco, conduzindo os homens de bem para a seara do amor de Cristo e de seu Evangelho. Eles estão presentes em todas as épocas, tendo desempenhado importantes papéis sociais que propiciaram a marcha da evolução espiritual humana, atraindo seguidores para a tarefa, por vindoura, à reconstrução planetária. Estamos nos fins dos tempos marcados por Cristo a João. O tempo foi acelerado por ordem divina, pois sem isso haveria sofrimento demasiado aos puros de coração. É perceptivo que atualmente corremos, ao invés de caminhar na trilha da vida humana no planeta Terra. No agora, deve ser plantada semente para a colheita próxima. Não há mais tempo. O Cordeiro pede toda a nossa atenção. É no dia a dia que se forja o futuro espiritual da humanidade. A guerra final, de todos contra todos, se iniciou. E ela é sentida internamente. Vem eclodindo por todo o planeta, já há mais de um século, de nosso calendário, mas terá um fim. Esse é o segundo ai. Apocalipse 11, 14. Que persistirá até a hora final da redenção ou da queda. Ainda maior no abismo de cada alma humana, vinculada a este orbe. Que ficarão inclusas nas trevas de si mesmas quando se dará o último ai. O julgamento interior de cada consciência segundo suas obras. Aqueles que, como modelo apresentado por João, chegam em seus cavalos brancos para o término da obra em nome da paz. Apocalipse 19. O bem irá prevalecer porque ele é a realidade que impera do mundo de Deus, que é a luz. As trevas serão expulsas deste planeta e com elas irão todos os seus seguidores e líderes que vêm impulsionando a ilusão. O mal, no coração humano, pois o abismo e o astral terrenos não serão mais habitados. A terra, assim como o homem, elevar-se-á a outra dimensão e frequência de luz, não mais compatível com as vibrações dos que não ressoam amor. Na nova era, não haverá espaço para os mornos. Aqueles que não se decidirem pelo caminho da luz de Cristo e tiverem receio de exteriorizar sua fé em Deus, não poderão portar as vestes brancas. Elas pertencem aos iniciados, os quais, unidos a Cristo, atuam desde já e viverão no planeta sob a égide do Espírito Santo. A nova terra está por vir, mas ela já foi plasmada no plano etérico de nosso modelo atual. Cada homem, desde agora, constrói, por seus atos, o arcabouço que viverá na próxima encarnação. Só permanecerão no planeta aqueles que seguirem o comando interior do amor, filho, elevando-se a si mesmos a um estado de consciência superior, pai. E a seus corpos, que por ato de sua vontade, Espírito Santo, poderão ser atualizados a uma versão mais sutil, porque somente estes serão capazes de conectarem-se com o novo céu e a nova terra já em implantação. O retrato mediúnico está em consonância com a descrição de Jesus feita pelo senador romano Publius Lentulus, na carta encontrada nos arquivos do duque de Cezadine de Roma, endereçada ao imperador Tibério. Íntegra da carta Sabendo que desejas conhecer, quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus. Que pelo povo é incultado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nelas se acham e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos em uma só palavra. E é um homem de justa estatura, e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa, bem madura, são distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas, são da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha, separando os cabelos. Na forma em uso, nos nazarenos, o seu rosto é cheio. O aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face. De uma cor moderada. O nariz e a boca são irresistíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos. Não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. E o surpreendente é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante. Porque quando resplandece, apavora. E quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Diz-se que nunca ninguém ouviu rir. Mas antes, chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra, contenta muito. Mas o faz raramente. E quando o dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar. Muito semelhante a sua mãe, a qual é de uma rara beleza. Não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faça-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim. Porém, em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca for ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos. De grande doutrina, como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino. E muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Diz-se que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja. Mas, ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, a tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua. Fidelíssimo e obrigadíssimo, Publio Lentulus, presidente da Judéia, Lindizione VII, Luna II. Vide a obra A Dois Mil Anos Da psicografia de Chico Xavier Pelo Espírito Emanuel Mensagem final Uma mensagem para você Você é uma luz, embora viva nas sombras da criação de Deus. O homem ainda não pode ouvir a voz da única luz do ser sem respiração que é Deus. Por causa da raiva que impede seu coração de amar uns aos outros. Não podemos mais viver assim como humanidade. Temos que aprender a amar novamente. O amor que esteve presente em nosso coração desde o início da vida humana, como conhecemos como civilização. O amor que fez com que as formas humanas tivessem vida. E esse amor vive dentro de nós e reativá-lo é nossa missão nos maus tempos de transição do mundo que experienciamos hoje. Sem amor, o homem não ouvirá o chamado de seu coração, que vem do Sagrado Pai e fatalmente não poderá mais permanecer neste planeta. Mantenham-se despertos e conectados à luz, que estaremos juntos para executar o trabalho pela pobre humanidade em nome de Cristo. Esse é o plano. Com amor, K. 24 de dezembro de 2023.